Música Oi gente, eu sou a Cibela E eu sou a Sofia A gente está aqui para ensinar com vocês a fazer um doce bem simplesinho Esse doce se chama Fudge A gente precisa de que, Sofia? De chocolate Ao leite derretido Ao leite derretido Quanto de chocolate ao leite? Uma barra De um quilo De um quilo E uma lata de leite condensado Então a gente vai derreter o chocolate agora O leite do chocolate Oi gente, a gente já voltou E agora a gente vai Agora a gente já derreteu o nosso chocolate A gente vai misturar o leite condensado Pronto Aí a gente mistura bem Até em pôr o pau O chocolate O chocolate O leite condensado O leite condensado Agora A gente vai colocar nessa tachete Essa E aí O leite condensado O leite condensado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vai levar a geladeira até endurecer Oi pessoal, a gente já buscou o nosso foco Depois da geladeira, depois de meia hora Agora a gente vai pegar ele, virar, tirar daqui Cortar as barrilhas Uma coisa interessante de falar também Que se preferir, pode colocar na hora de misturar com o chocolate Pode colocar fruta cristalizada, castanha, biscoito Para dar uma trocança E aí E aí E aí E aí E aí E aí é bom recomenda recomenda é muito bom É muito gostoso porque tem chocolate de dieta, né, de doce, é só depois fazer depois da dieta. É só não comer e fazer depois da dieta. Se tiver tudo livre, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que é muito bom por causa do chocolate, né? Porque todo mundo gosta de chocolate. E qualquer criança pode fazer, né? Ah, é, qualquer criança pode fazer porque é muito simples e muito fácil. Beleza, obrigada, gente. Tchau, tchau.